Essa noite eu tive um sonho, nem queria acordar Eu sonhei com minha gente, que não para de penar Nesse sonho a riqueza, que brota em todo lugar Era a riqueza de todos, dividida pra somar Me chama que eu vou, acabar com essa tristeza O corpo me vem toda mesa, pra poder e cuidar Me chama que eu vou, proteger a natureza Preservar nossas belezas, pro futuro então brilhar Me chama que eu vou, tá pintando uma mudança Vem brilhando a esperança, pra viver e pra sonhar Música Música Legenda Adriana Zanotto